Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos nós te verão Quão grande é o meu Deus Com esplendor de um Deus Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz Nas terras vão fugir Trememos sua voz Trememos sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Vem se formam em mim Fio Espírito e Pai Bordeiro e Leão Bordeiro e Leão Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver E todos vão te ver Tão grande é o meu Deus E todos vão te ver Tão grande é o meu Deus Sobre todo o meu ser O antigo do louvor Eu comprei com Deus Já o meu Deus Com Deus Já o meu Deus Cantarei com grande o meu Deus E todos são de Deus Com grande o meu Deus Isso é igreja Eu quero ouvir os vencedores nessa hora Aqueles que com certeza estão cantando a voz Estão crendo naquilo que estão cantando Aqueles que adoram ao Pai E sabem que dentro da fornalha é o quarto homem Porque ele é grande Aqueles que adoram ao Pai Mesmo lançados dentro de uma copa Com um monte de leão rugindo Eles têm que Deus é grande O Deus que é grande Porque diante de um mar Levanta a mão, repreende, passa e derra seca Diante de um mar você pode adorar a Deus Então para ele Você crê que ele é grande? Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Todos vão ver na tua vida que ele é grande Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Se você crê você vai dar testemunho que ele é grande Você vai dar testemunho